O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi preso no sábado após retornar dos Estados Unidos. Ele é acusado de omissão e de facilitação para os atos terroristas em Brasília. A prisão preventiva foi por volta das 7h30 da manhã no próprio aeroporto de Brasília. Uma hora depois, comboios policiais saíram do terminal, mas o destino do ex-ministro só foi confirmado quase duas horas mais tarde. Ele foi levado para uma unidade da Polícia Militar na cidade do Guará, a cerca de 10 quilômetros do aeroporto e a 15 do centro da capital. Aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar, Anderson Torres passou por uma audiência de custódia no início da tarde. O procedimento, por meio de videoconferência, foi conduzido pelo desembargador Ayrton Vieira, juiz auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A prisão do ex-ministro foi solicitada pela Polícia Federal e acatada na última terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, depois dos atos terroristas do domingo. Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos ataques. Moraes apontou que existem fortes evidências de omissão e conivência dele e de outras autoridades, o que teria contribuído para os atos de vandalismo. Moraes apontou que existem fortes evidências do domingo.